Olá, resenheiros, bem-vindos ao canal. Eu sou a Andrea. Aqui no Resenhando com Guabi você vai ver reviews dos BLs e Doramas, dicas de Doramas, lançamentos dos BLs e Doramas e todas as polêmicas deste universo. Bom, hoje a gente vai falar, eu quero fazer uma análise, eu não vou fazer uma review completa porque eu deixei para fazer dos quatro episódios de Earth Sky 2, os quatro últimos episódio que a gente teve um crossover de Betty Buddy com mil estrelas. Então eu vou falar para vocês hoje que eu vou fazer uma análise do que eu achei no geral desses episódios, para vocês saberem a minha opinião, que eu sei que vocês estão esperando a minha opinião, eu sei disso. Então esse vídeo é só sobre isso, hoje não é uma review completa. Antes que eu fale para vocês a minha análise, não vamos esquecer de ajudar o canal, né? Então já vamos se inscrever aqui no canal se não está inscrito, deixar seu like que ajuda muito para o YouTube subir o vídeo na plataforma, comentar bastante e compartilhar o vídeo com seus amigos. Certo, resenheiros? Primeiramente, deixa eu explicar para vocês, eu não gravei semana passada, eu até coloquei na comunidade, eu tive que extrair o meu siso desse lado e aí a minha boca estava doendo muito, estava inchada, não dava para falar, então eu não quis gravar porque senão não teria ânimo para gravar, não estaria disposta a gravar com a dor que eu estava. Mas agora eu já estou bem, já passou, já sarou, então eu voltei a trazer as minhas opiniões para vocês aqui das séries. Eu ainda vou tirar do outro lado, mas vai demorar um pouquinho. Bom, eu tenho que dizer que me surpreendeu, assim, eu fui surpreendida pelo crossover de Betty Buddy com mil estrelas, porque até aí a gente vinha tendo todos os episódios, cada um no seu universo. E aqui a gente fez um, eles fizeram um crossover que eu gostei bastante. Eu devo dizer para vocês que eu sou uma pessoa que se vocês analisarem os vídeos aqui, eu sempre falo que eu quero que a GMM junte mais os universos das séries. Eu sempre falo isso, que eu quero muito que a GMM una os universos, una Betty Buddy com o My School President, com o Bosom Baby, eu gosto disso. Eu sempre falo isso, que eu quero muito que essas séries tenham essa união, que é muito legal a gente ver os personagens que a gente tanto ama junto. Para a gente que estava nostálgico, porque querendo ou não, os personagens de Puffa e Tien, já fazia um tempinho que a gente viu, foi em 2020, se eu não estou enganada, 2021. E os personagens Pran e Pet, a gente viu no ano passado, 2022, mas a gente estava com saudade, sim, de ver eles. E eu acho que o encerramento deles foi muito bonito, quebrou um tabu que todo mundo estava falando, esperando. A expectativa maior pelos episódios de Betty Buddy era justamente para ver, por causa que todo mundo diz que o Nanon não quer mais trabalhar com o homem, e que o Nanon não suporta mais o homem, e isso e aquilo. Eu, particularmente, não senti essa indiferença na série, tá? Eu vi algumas pessoas comentando que a série teve que os personagens, que eles não foram tão carinhosos. Mas se você não lembra claramente da série, vai lá fazer uma revisada na série que você vai ver. O personagem do Pran, ele sempre foi assim na série, ele sempre empurrou o Pet quando ele queria beijar, quando ele queria carinho. Isso não é só o Pran, gente. Se você for viver em todos os personagens, sempre tem, no casal tem o que sempre está rejeitando e o que sempre é mais amoroso. Sempre é assim. A gente tem isso com o Of Gan, os personagens. A gente tem isso, e mais com o Presidente, você pode ver o Gan no começo, ele é mais assim, cutinho, ele não quer ficar de beijinho. A gente tem isso nesses personagens. O Boss, o Boss com o Cher é assim, o Boss é mais carinhoso, o Cher já fica o tempo inteiro. Então, todos esses personagens têm isso, tá? O First, Kukau, eles têm essa coisa de um, tá? É, faz parte do personagem, tá, gente? É a construção dos personagens, do fanservice ser isso. Então, eu acho que as pessoas ultimamente andam confundindo ver no fanservice, porque no fanservice é a mesma coisa que eles têm que fazer na série, eles fazem. No fanservice, a gente vê o Diminny mesmo, várias vezes ele não quer ficar abraçado com o forte, porque faz parte do personagem dele nas séries ser o que tá expulsando o outro, que ama, mas não quer ficar colado. Então, eu acho que a série, que esses dois episódios, pra mim, pelo menos, passou isso. A gente pôde ver, realmente, o jeito deles se olharem ainda ao mesmo. A dinâmica dos dois, a química dos dois não mudou, gente. Se você for ver, a gente teve lá um top-top, que ele brigou com o Mike. Esse exemplo eu vou dar pra vocês, que é o que a gente teve mais recente. Eles brigaram, certo? Então, quando eles foram fazer... Star in my mind, Star in Sky, uma coisa assim, que era do Prince com o Fa, lembra que eles tiveram que contracenar junto no núcleo da série ali? Você sentia uma tensão entre os dois, tanto é que os dois nem contracenavam muito junto, tá? Sentia-se essa tensão. Porque a gente sabe que eles não querem mais contracenar junto. A gente sabe disso. Assim como foi com o Tim, lá de Love by Chance, quando terminou, e ele veio pra segunda temporada já brigado, acho que era Khan que chamava o mocinho, que eu não lembro, que eu tenho ranço dessa série. E aí, você viu que a série foi uma porcaria, porque os dois não passavam um sentimento, parecia que os dois estavam se tolerando em frente às câmeras. Então, a gente pode analisar isso, dá pra ver. Eu tenho review de Love by Chance 2 aqui no canal. Se você não viu, você vai lá e vê. Eu vou deixar nos cards pra você ver. Você vai saber o que eu tô falando, que você percebe-se o desconforto dos dois em trabalhar junto. E aqui a gente não viu isso. Eu, pelo menos, não vi. Vocês vão falar, Ah, André, você é iludida. Eu não vi, tá, gente? Eu vi os dois sendo os mesmos personagens, eu vi os dois tendo a mesma paixão que tem, eu vi os dois dando os mesmos beijos apaixonados que eles deram, quando precisava dar beijo, tá? Eu acho, sim, que a série, que os quatro episódios focou mais no núcleo de mil estrelas. Isso me chateou um pouco. Um pouco, mas não tanto também. Porque eu gostei da dinâmica que fizeram. A dinâmica de fazer o Pram, decidir fazer a peça de um conto de mil estrelas, e ele ter que ir até a montanha deles lá, pra poder pedir a autorização do Tien com o Pufá. E eu achei muito legal a gente ver o Tien morrendo de ciúme do Pufá quando ele desmaia nos braços do Pram. E ele fala, Você deixa eu tomar café pra esperar ele? Ele fica com ciúme. E aí a gente vê que os dois continuam brigando. Mas teve gente que falou assim que, Ah, parece que o mil estrelas não mudou nada. Gente, a personalidade do Pufá não tinha como mudar de repente, tá gente? Ele não vai virar um amor super apaixonado, romântico, da noite pro dia. Porque a personalidade do Pufá é aquela coisa séria, centrada. Então não teria lógica a gente ter um Pufá aqui todo... Ai... Tá bom, eu te amo toda hora. Não, gente, não teria lógica isso, tá? Quem acha que devia ter isso, tá errado. Eu gostei dessa dinâmica, porque a gente... Eu gostei dessa dinâmica dentre os quatro personagens. Gostei porque a gente começa vendo que a história do Pet com o Pram é antes da formatura, tá gente? Teve gente que falou assim, Ah, mas repetiu a história, eu queria ver depois da formatura. Depois da formatura, a gente não tinha mais o que ver, porque a gente já tinha visto, gente. No final da série, a gente vê lá que os dois fingiu que terminou. Lembra disso? Os dois fingiu que terminou. Aí os dois se formou. O Pram foi trabalhar em outra cidade. Os pais deles meio que estavam já se entendendo no final da série. Os dois ainda continuavam namorando depois de dois anos, cinco anos, dois anos. Então não tinha por que eles continuarem dali. Eu acho que eles não teriam assunto pra continuar dali. Teve gente que colocou, Ah, mas eu queria ver os pais deles se entendendo de vez, já que deixou uma abertura de que eles dois estariam fazendo as pazes no final da série. Tá. Isso seria legal? Seria. Mas eu acho que não teria necessidade, porque daí o núcleo seria voltado totalmente nessa rixa novamente. E aí a gente ia voltar a andar em círculo, se fosse um episódio só de Betty Bunny contando sobre essa história, a gente ia andar em círculo do começo da série, gente. Porque qual é o começo de Betty Bunny? Os pais se odeiam e não querem que os filhos fiquem junto. Sejam amigos. Se eles fazem os dois episódios especiais mostrando como que a vida dos dois seguiu depois disso, que os pais deles iam fazer as pazes, até eles fazerem as pazes de vez, os dois iam continuar brigando. E a gente não ia estar andando em círculo do mesmo jeito. Entendeu o que eu tô falando? Então, pra mim, não mudaria nada. Eu achei interessante. Eles pegam uma parte da série que é um pedaço de quando o Pran explica de que eles dois fingiram que terminaram na escola e na faculdade ainda. Muita gente achava que eles tinham terminado. E aí a gente vê que só o Ai, o Korn, com a Pink e a Pá que sabem disso. Então a gente vê isso, a rotina deles nesse meio. Porque no final da série passa um resumo. Não passa claramente. Então aqui a gente vê claramente como que é. Os outros meninos ainda ficam falando será que eles terminam? Mas por que terminou? Eles eram um casal tão bonito e tal. Os amigos acham triste eles dois ter terminado. Então eu gostei dessa dinâmica deles. Eu achei legal. Teve a diversão que tinha que ter. Teve o romance que tinha que ter. Teve os estorvos que tinha que ter. Os empatalove da Pá o tempo inteiro. Toda vez que os dois estão lá no maior love a Pá chega e atrapalha. Entendeu? Teve, teve... Então eu gostei disso no começo do episódio de Betty Bunny. E gosto quando eles vão pra... pro núcleo de mil estrelas. E aí depois, claro, a gente vê que o Pran foi sozinho porque ele queria mostrar pro Pet que ele podia fazer as coisas sozinho. E ele vai. E chega lá ele... O Pet vai atrás dele e aí começa toda a jornada dos dois em tentar fazer o Pufá assinar. Porque o Pufá não quer assinar. Porque primeiro o Pufá tá bravo porque o Tien escreveu um diário online sobre a história dos dois e não falou pra ele. Segundo que o Pufá não quer que as pessoas saibam que ele se apaixonou pelo Tien primeiro que foi o Tien que se apaixonou por ele primeiro. E aí os dois ficam nesse debate. Isso é uma discussão dos dois que tem algo que dá vontade de ser... Eu gosto do Tien mas a teimosia dele nesse episódio gente, nesses últimos episódios me dá vontade de bater nele. Mas o que acontece? Ele que fica nisso então o Pet sugere pro Pran que os dois juntos trabalhem pra que eles possam fazer ele assinar. E ele vai ajudar ele. E a dinâmica dos casais é muito legal porque a gente vê o Pet com o Pran vivendo momentos de mil estrelas como amarrando o mosquiteiro só que aqui a gente tem um beijo mesmo lá em mil estrelas a gente não viu os dois se beijar aqui a gente tem beijo nessa cena nas duas vezes a gente tem beijo a gente vê eles tomando banho de cachoeira então a gente vê eles fazendo várias coisas a gente tem uma interação que eu shippei muito que foi o Pet com o Pufá gente a interação dos dois é muito boa porque o Pet ele é muito brincalhão ele é muito sarrista a gente sabe disso na série ele sempre foi assim muito de fazer galhofa o tempo inteiro e o Pufá já é uma coisa muito séria tanto que tem uma cena que pra mim eu amei eu chorei de rir ali eu falei eu shippo muito que é a cena em que os dois o Pet com o Pran decide fazer o karaokê pra fazer os dois fazer as pazes e aí acabam todo mundo bebendo muito todo mundo no caso o Tien bebeu e o Pufá foi levado pra casa e aí os dois acabam discutindo no caminho o Pufá volta pra festa e aí ele e o Pet começam a se desafiar quem vai aguentar beber mais e acordam no outro dia sem camisa dormindo junto e aí os dois estão super assustados o Pet fala deixa eu me preparar primeiro psicologicamente pra isso aí ele levanta a coberta e vê que eles ainda estão de calça o que não faz nenhum sentido porque se os dois tivessem feito qualquer coisa durante a noite eles poderiam ter vestido a roupa gente não teria sentido nenhum nem todo mundo que faz alguma coisa na noite amanhece o dia sem a roupa não teve sentido essa lógica do Pet tá mas graças a Deus na série a gente entendeu que eles não traíram seus respectivos amores a gente entendeu isso tá e aí a gente viu também a noite que o Pran foi conversar com o Tien e aí começa a teimosia do Tien que ele quer subir na montanha lá na montanha que eles contam as mil estrelas que lá no final da série de mil estrelas eles enterrou o diário da Thorn eu esqueci o nome da menina gente enterrou o diário da difunta certo da mortinha lá que eu esqueci o nome dela e aí lá no diário ele diz que o Pufá falou que ele se apaixonou primeiro e ele quer isso pra provar que o Pufá se apaixonou primeiro ele tá ó e aí ele quer ir de noite o Pran ainda fala pra eles esperar mas ele quer ir à noite com a teimosia dele é o que eu falei pra vocês desculpa mas eu gosto muito do Tien mas nesse episódio eu queria dar Mangueira Mangueira 3 tapa na cara dele a teimosia dele ô menino teimoso e aí a gente vê que eles o menino o Capão decide levar ele na montanha e eles vão só que o que acontece a estrada tá bloqueada porque não pode subir por causa da chuva que deu e aí ele fala que tem um caminho pra ir que é pelo bambuzal pela floresta de bambu e aí eles vão e se perdem e aí a gente vê o dia amanhecendo que a gente vê o Pét com o Pufá acordando e achando que dormiram junto mas não dormiu aí eles descobrem que os dois estão sumidos e decidem procurar o Pufá não quer levar o Pét então o Pét se esconde no jipe dele e chega na floresta no pé da floresta ele vai ajudar ele a procurar ele fala que quer procurar porque é o amor dele também né e é uma cena assim que eu ri também demais foi o Pét cheirando uns bambus gente ai meu Deus do céu aí o Pufá pergunta o que ele tá fazendo ele diz que ele tá cheirando porque o cheiro do Pran é muito bom e que ele vai achar ele se ele continuar cheirando ele vai identificar vai saber se ele passou por ali ai meu Deus do céu não aguentei ele você nunca cheirou o professor? aí ele hã? aí ele saiba que ele cheira muito bem ele como é que você sabe disso? aí ele tá vendo como você já cheirou? aí é muito engraçado isso e o a gente tem um momento em que o Pran perde a paciência com o Tien também fala que eles estão perdidos por culpa dele que eles estão andando em círculo porque ele ficou querendo ir você quis vir ai eu quero ir eu quero ir eu quero ir eu quero ir ele fala é engraçado ele limitando ele e eles acabam decidindo continuar andando pra voltar só que o Tien está sem a medicação lembra que o Tien fez um transplante e quando a gente faz transplante a gente tem que tomar imunossupressores então ele tá sem o imunossupressor dele desde a noite passada que eu também não entendo ele toma o imunossupressor e enche a cara de cachaça menino ou a menina sem noção e ainda não tomou e foi beber olha e ai ele começa a passar mal ai eles tem que subir um barranco ai é o momento de herói né do Pran de segurar ele sair puxando ele pra subir o barranco mas ai o Pran não tem força suficiente até o que o Pufá chega e ajuda a salvar eles e ai a gente vê os dois os quatro os quatro ali todos os dois casais se abraçando teve gente que falou que não sentiu tanta emoção só que eu entendi gente você tá perdida ainda no meio da floresta tá gente desculpa te falar é uma coisa que eu sempre brigo em filme e série quando eu vejo eu vejo eu sempre falo você ainda tá perdido ou o assassino ainda tá atrás de você ou o bandido ainda tá te procurando pra que você vai perder tempo com romantismo numa hora dessa romance você vai fazer ela você chegar na sua casa tranquilo e seguro eles ainda estavam perdidos pra que eles iam ficar de lenga a lenga gente é abraçou nossa você tá bem que bom que você tá bem perna pra que te quero vambora já tava escurecendo as pessoas queriam que eles ficassem nas quatro e ainda ficassem naquela melação te amo te amo te amo não eles estavam perdidos não tinha como eles continuar ficando de love ali no meio da floresta gente tem que entender também algumas coisas tem que ser lógico né pessoal ai tem umas coisas que a turma fala que me tira do sério que eu não vejo lógica tem hora e ai eles vão pra uma cabana e a gente tem flashbacks vários flashbacks do Pufaco o Tien tem ido ali naquela cabana já e ai a gente vê que ele coloca na verdade assim o Tien com o Pufaco eles vão comer a noite né fizeram uma comida lá e os dois começam a discutir que o Tien o Pufaco fala que o Tien não tinha que ter ido lá e ele fala que não pediu pra ele ir atrás dele ai eles dois começam a discutir o Pran com o Pet pra acabar com a discussão dos dois o Pet fala assim que não o Pufaco o senhor você não tem que brigar com o Tien a culpa é do Pran ai o Pran começa a discutir com o Pet pra tirar a discussão dos dois tanto que o Tien com o Pufaco acaba separando os dois pedindo pros dois se acalmar ai quando eles vão pra barraca ele fala eu atuei bem né ai ele fala também a ideia foi minha o Pran fala pro Pet o Pet não a ideia foi minha mas eu que atuei melhor é engraçado e eu não sei gente que energia que esses dois tem pra ainda querer namorar pelado no meio de uma floresta perdido num chão cheio de pedra correndo risco de vir uma cobra com o Tien empufado do lado os dois ainda tem disposição pra isso tá como você sabe disso né porque de manhã quando eles acordam qual a pergunta que o Pet faz pro Pran que nota você me dá por ontem à noite quem faz que toda vez ele perguntar isso é sobre qual a relação entendeu eu não sei que disposição é essa então quando eles acordam eles descobrem que o Polo fugiu ele não fugiu ele foi buscar umas ervas pra curar o Tien porque ele vê que o professor tá doente e ai vai o Pran com o Pufaco procurar o menino que também é uma interação muito boa deles e a gente tem o Pet ficando com o Tien porque ele machucou a perna o pé ele torceu o pé e o Tien tá machucado tá mal por causa do remédio então eles tem um diálogo muito bom tanto o Pran explicando pro Fá que seria bom ele ler o diário completo do Tien pra ele sentir o que o Tien sente ele entender o sentimento dele que é muito ruim você sempre achar que você não é suficiente pra aquela pessoa que você não é merecedora daquela pessoa porque sempre a pessoa tem que fazer tudo pra você ele tem essa sensação com o Pet então é uma coisa que a gente não sabia que o Pran sempre acha que o Pet tem que fazer as coisas pra ele e que ele sempre precisa do Pet que ele não tem capacidade isso foi uma coisa que deixou nossa que triste eu vi isso dele e a gente tem um diálogo bonito também do Pet com o Tien que é quando ele fala pra ele assim que ele não sabe viver sem o Pran ele ama ele tanto que ele não sabe viver sem ele mas eu achei tão fofo e aí o Tien fala que ele devia falar isso pro Pran ele diz que ele não consegue ter coragem e o Tien invoca que vai procurar o menino que eles estão demorando e já escureceu e esse Tien bate o pé e sai andando o Pet machucado vai atrás dele e fala pra ele professor vamos voltar aí ele decide voltar e não sabe como voltar porque eles estão perdidos é e passa a noite os dois andando na floresta até que ele sai num barranco que sai aonde na onde está o Yodi com o jipe esperando o Pufá e aí o Pufá com o Tien com o Pufá com o Pran o Pufá e o Pran acha o Capucupong em cima da árvore e aí leva ele que ele fala que viu um bicho não conseguiu subiu na árvore não conseguiu descer eles saem andando e vão parar também no mesmo lugar que eles que é lá onde está o Yodi só que eles ainda não estão na vila eles estão num lugar fora da vila aí ele se abra ficam felizes porque eles se encontraram e aí eles vão pra vila na vila é a última noite dos meninos o Pét está conversando com o Pran e o Pran diz que no outro dia eles vão embora e aí o Pét fala pra ele mas você vai desistir você não conseguiu assinar tudo ainda ele fala assim que ele fez tudo que ele podia e que ele não vai ficar insistindo não pelo menos ele já sabe qual é a sensação da história dos dois ali ter vivido isso aí o Pét fala pra ele é eu concordo com você aí ele fala assim sabe por que você conversou com o professor aí ele fala assim o que ele te falou aí ele ah não sei eu preferia ouvir isso de você aí ele fala é tão linda essa cena que ele chega bem pertinho e fala eu não vivo sem você aí o Pran deita a cabeça no ombro dele e fala eu também não vivo sem você oh meu Deus coisinha e o Tien conversa com o Pufá sobre a questão dele ter escrito diário ele pede desculpa tudo e no outro dia os meninos vão embora e o Tien com o Pufá decide que eles vão refazer algum ele ainda pergunta o Pufá pergunta pra eles ele sabe ainda como que monta um esquiteiro você entendeu né entendeu o que ele quer e nessa cena a gente finalmente tem o beijo deles dois que é quando o Pufá tá encostado o Tien vai prender o mosquiteiro e os dois acabam se beijando e fica linda a cena muito linda é que a gente tá acostumado assim eu vi algumas pessoas reclamando do Pufá ser chato não é gente a gente tinha tinha perdido um pouco desse desse amor que a gente tem pelo menos algumas pessoas pelo amor que tem pelo Pufá depois que a gente viu o Erth fazendo com o Pidless to Wish o Korn depois que a gente viu ele em Moonlight Chicken que ele era todo romântico todo diferente do que ele é aqui no Pufá todo sério mas o meu amor por Pufá não muda gente eu acho ele apaixonante do mesmo jeito foi o primeiro foi o primeiro casal a primeira vez que eu vi os dois como casal já shippei e eu lembro que eu disse que Erth Mix tinha que ser pro resto da vida porque finalmente a GMM tinha colocado um companheiro pra fazer chip com o Erth a altura do Erth e que combinava com o Erth e a gente vê isso tá a gente vê isso um deles nos programas a gente vê isso nas entrevistas a gente vê o amor que um tem pelo outro tanto é que eles estão sempre praticamente morando o Erth mora mais na casa do Mix do que na casa dele eles adotaram gatos junto eles se amam muito e não tô dizendo um amor de relação sexual eu falo amor amor genuíno tá eles têm um amor genuíno uma amizade que se torna um amor genuíno não só pelo trabalho a gente vê isso não é forçado também e aí como a gente eu falei pra vocês eles dois se beijam e aí os dois dormem junto né nessa tal casa que a casa aguenta porque um comentário que o Uvo fala eu acho incrível gente o Pet quando eles estão nessa casa que eles montam o mosquiteiro tudo aí ele quer ter uma cena romântica um momento romântico com ele ele ainda fala pro Pran que será se ele quer fazer arquitetura se ele sabe se a casa aguenta bastante tremor aí ele fala assim que não sei aí ele pois então quero testar isso na prática porque vocês entenderam o que ele queria naquela noite né e aí o Tien pergunta fala pro Pufá que é o aniversário dele e ele vai comemorar com os pais dele em Bangkok se ele vai ele diz que não vai de novo mas aí dessa vez ele não insistiu os meninos até viu dentro do carro na hora que eles estavam voltando embora o Pet com o Pran que ele assinou que pra poderem fazer a peça mas que os dois tem que interpretar eles e aí eles vão pra cidade pra fazer a peça pagam o Bangkok e voltam com a rotina deles e o Tien vem passar o fim de semana com os pais dele pelo aniversário dele só que aí ele tem uma surpresa quem que chega pra pegar ele de carro o próprio Pufá ele foi pra cidade pra ver ele e aí os dois tem um dia super legal o Pufá pede pra que ele leve ele pros lugares que ele gosta ele leva ele pro restaurante leva ele pra fazer passeio eles tiram fotos é bem divertido o dia dos dois uma coisa que o Tien queria fazer com ele há muito tempo aí chega a hora deles irem pra peça ele vai lá fazer ele trocar de roupas troca todo chique de um terno lindo maravilhoso e eles vão assistir e eles vão assistir a peça dos meninos e é engraçado esse crossover porque a gente tem o Tien com o Pufá sentado numa fileira e na fileira atrás deles a gente tem a Inky e a Pá e aí elas duas começam a debater sobre a peça e a Inky fala que o Pufá que queria já o Tien e ficou fingindo de difícil e a Pá já defende o Tien falando que não que o Tien que não porque o Tien que deu em cima do Pufá entendeu as duas ficam nessa e acaba a peça o Tien ainda pergunta porque que ele deixou eles fazerem a peça e ele pediu que eles fizessem ele diz assim que é por causa que os meninos seriam as melhores pessoas pra entender o que os dois vivem e o que os dois sentem um pelo outro por isso que ele pediu pros dois fazerem a peça e no finalzinho da peça é até engraçado porque os dois se abraçam e a Inky fala bem alto assim a Pá fala bem alto e o beijo porque os dois só se abraçou aí não fecha a cortina e o Pran fala pro Ai e o Korn que tá lá atrás gente eu amei essa cena do Jimin com o Drake eu falo que eu queria muito o Jimin com o Drake numa série como um casal também gente eles trabalham muito bem junto me desculpa mas eu gosto muito do Jimin com o Sia todo mundo sabe que eu amo eles dois mas a química do Jimin com o Drake é muito boa gente e aí eles dois começam a fingir que mandamos os dois se beijar que o público quer aí o Pet fala pra ele quer saber e puxa e ele beija acaba a peça todo mundo tá dando flores pra eles aí vem a Inky com a Pá parabenizar eles fica enchendo o saco do Pet e ela pergunta pro Pran todo mundo sabe que a Pá é aquela cunhada que lambe o chão do Pran ela adora o Pran e aí ela fala pra eles se realmente o Tien é tão como é que ela fala é tão fofo pessoalmente como é e se o Pá é tão sério desse jeito aí ele fala assim por que você não pergunta pessoalmente pra eles aí ela vê que os dois estavam na frente dela escutando a conversa dela é eles mesmos ela fica tão sem graça coitada eles tiram fotos aí os meninos vão pra casa deles e aí a gente tem um momento tão fofinho deles dois que é um momento em que a gente já pode relembrar também que é o momento só que é inverter os papel que o Pet tá comendo e o Pran tá comendo salgadinha e o Pet pega o dedo do Pran assim ele põe na boca dele e lambe o dedo dele vocês lembram dessa cena lá no começo de Belly Bunny né então e aí finalmente a gente vê os dois dando um beijaço mas quem que chega pra atrapalhar os dois apá pedindo pra usar o banheiro e aí os dois ficam fingindo que não tá escutando e aí fica trocando beijinho o próprio diretor falou que aqueles no finalzinho quando eles tampam o ouvido e aí acaba acertando o queixo do homem foi sem querer a cotovelada que o Nanon dá nele foi sem querer e o beijo que eles ficam trocando um beijinho no rosto também não tava no script dos dois e aí a gente vê que o Pufá e o Tien tá lá vivendo o romance dos dois é engraçado porque a gente vê o Pufá fazer uma coisa que é característico do Pet perguntar depois que eles passam a noite junto lá na aldeia ainda tá perguntar qual é a nota dele isso é uma coisa característica do Pet e aí a gente vê o Tien fazer a mesma coisa que o Prô fez só que ele não faz dez ele faz onze então é muito legal a alegria dele ele pegou uma coisa do Pet e aí a gente vê que o Tien foi comemorar o aniversário dele com os pais dele já que o Pufá não foi né e lá ele tá até meio tristinho assim o Pufá liga pra ele pra desejar feliz aniversário entra o White que é amigo dele e aí gente desculpa mas eu peguei um ranço do White um ranço desse garoto eu tenho um ranço dele e do Toy ai vocês não tem noção por causa de Safe House eu peguei ranço mortal desse menino não gosto de ver ele e aí ele entra com o bolo e quando apaga as velas ele olha o Pufá tá ali e aí ele fica feliz porque ele descobriu que o Pufá planejou tudo isso aí eles tem um momento muito bonito entre eles ali a família do Tien com ele todo feliz acaba o jantar o pai dele fala assim pra ele que ele tá deixando pra ele que ele conhece o Pufá e que o que o Pufá diria se ele desse pra ele a coisa mais preciosa que ele tem pra que ele cuide ele fica lisonjeado e diz que vai cuidar com a vida dele aí vem o Tien o pai dele e a mãe dele se despede vai embora o Tien chega aí ele pede pros dois andarem eles vão num lugar tão bonito assim que tem uma piscina que dá pra ver as estrelas aí o Pufá fala pra ele ele mostra as estrelas ele fala que não é o mesmo que lá da vila aí ele fala mas dá pra gente contar aí ele começa a contar um, dois, três aí ele olha assim e fala ué aí o Pufá fala pra ele a quarta tá aqui e mostra pra ele um anel que eu achei lindo esse anel também e pede ele em casamento aí ele fala ah chefe finalmente eu tenho a mil estrelas que finalmente ele conseguiu contar a última estrela que faltava e aí eles dois ficam noivos ó eu achei tão fofo e chora mas chora gente ele chora demais dá pra ver que é o Erty ali confortando o Mix porque o Mix chorou muito mesmo nessa gravação porque ele tava se despedindo do Tien então ele ficou muito emocionado teve gente que falou que ele chorou porque era o último personagem que ele ia fazer com o Erty não, não é isso gente ele ficou emocionado por ele se despedir do personagem que levou ele a fama que explodiu ele que foi o Tien então ele tem um carinho muito grande pelo Tien e aí a gente vê os dois no hotel lá brincando aí o Tien o Tien fala que o o Pufá tá muito selvagem naquele dia que tá jogando ele na cama e no sofá e beijando ele e aí ele pega e fala é assim que você quer e começa a correr atrás dele aí o Tien corre pro quarto o Tien joga ele na cama e os dois terminam junto e eu gostei eu sou sincera em falar pra vocês que assim ó eu acho que Earth Sky no geral todos os episódios eu achei que não foi uma perda de tempo em si tem que nem Never Let Me Go eu não gosto de Never Let Me Go então pra mim Never Let Me Go não foi uma coisa que eu amei mas pra quem é fã não foi perda de tempo tá a mesma coisa com Eclipse a mesma coisa com My President's School que não fale de My President's School que é meu xodó a mesma coisa de Star a mesma coisa com Boss and Baby a mesma coisa com Vice Versa e agora com eles dois que é Betty Buddy e Mil Estrelas eu achei sim que a GMM trabalhou melhor tá gente eu acho que se você assistir Earth Sky Earth Sky 1 que é com Time New Time New Off Gun Sing To You e Christy e o Shimon com o Klan vocês vão ver a diferença tá foi muito mais trabalhado esse Earth Sky não que eu não goste de ver o Off e o Gun trocando de corpo eu amo ver o personagem dos meninos de Dark Blue eu gosto de ver os meninos Sotos mas eu acho que aqui eles trabalharam mais eles investiram mais se dedicaram mais no roteiro em tudo pra sair um trabalho muito melhor eu particularmente eu amei esses episódios tem os que eu amo muito mais que todo mundo sabe disso eu já falei mas esses aqui gente eu achei esse crossover muito bom embora algumas pessoas tenham criticado pra mim na minha opinião eu achei que deveria ter mais crossover assim nas séries nos final pelo menos nos finalzinhos nos episódios especiais deveria ter eu tô apaixonada eu gostei muito queria mais ver esses quatro trabalhando junto eu achei que eles trabalharam muito bem muito bem mesmo e agora eu quero ver o que vai estrear agora quarta-feira que não anunciou eu espero que estreie já a série do Shimon ou Only Friends dos meninos porque são duas séries que eu tô muito ansiosa ou a série da Ink com a Pá que eu tô muito muito interessada em assistir a história das duas que vai ter também o de Minion Fort então eu não sei qual série vai estrear mas eu quero saber a opinião de vocês então deixa aqui nos comentários o que vocês achou desses dois desses crossover que aconteceu entre Bad Bunny e Mil Estrelas que eu vou responder vocês não vamos esquecer de ajudar o canal se inscrevendo no canal deixando o seu like compartilhando o vídeo com seus amigos e comentando muito certo resenheiros eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau